Dizem que é mau que faço e acontece Arma confusão e o diabo assete Agarrem-me que eu vou me enlana e sei o que lhe faço Desgranhos, descabeus, esforra-te os lábios Se não me segura um doido, forte e feio E pagas as favas, eu digo, enfim De peito feito ele xinga o passo Arregaça as mangas e chegar para o lado Anda lá o meu cobrador, mas vem cá mano a mano Eu faço e aconteço, eu posso, eu mando Se não me segura um doido, forte e feio E pagas as favas, eu digo, enfim Oh meu rapazinho, sou tão má para ti Oh meu rapazinho, sou má Eu digo assim Se não me segura um do cabo de vocês todos Obrigado Obrigado